O Shifu de novo, tá ligado? Uhum Eu já quero levar o Raksouros muito Muito, 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 muito Mas eu não sei se eu vou levar ele pra começar Deixa eu ver, alguém ali tem prioridade Tem, né? Shadow Sneak Vamos lá, o Raksouros, o Gastron O Gastron vai Tem a Arinha do outro lado Tem Stealth Rock lá Da Arminita começa Eu tô esperando um Linde Ou do Gachomp Ou do Tyranita Se for um dos dois, o Gachomp Provavelmente vai dar Sword Dance E o... Nossa, a música do Kyndrex Que foda É, e o... O Tyranita provavelmente Ou vai dar Dragon Dance Ou vai dar Stealth Rock Por isso eu tô levando o Darmina pra começar Foi a Lapras Nossa, não tem nenhum deles que eu tava esperando Caraca, será que essa Lapras Aquela que é da Darmina Max E você tá... a tela? Melhor Pokémon é Fogo Vermelho Lá não tinha Competitivo Então eu discordo Faz uma Live Zerando Pokémon Silver Mas eu tô de novo É, vai sentar as telas Filha da putz Ainda vai quebrar meu bagulho Certo Essas telas são uma merda Cara Cadê meu... Meu... Meu Stagun agora Nessas horas Ai, ai Eu tenho que levar um bicho pra calterar cada coisa Novamente Substitute Eu quero soliar esse Darmina Max Dela aí A gente tá fazendo exatamente a mesma coisa que eu faço com Lapras Setar a tela primeiro Depois chalar a chuva E depois o campo elétrico Tá Eu cheguei a pensar em usar a Skull Crash agora Mas eu acho que eu não vou Eu vou dar outro Substitute Porque usar a Skull Crash não vai tirar nada de dano E não vai estornar o Darmina Max, né Só que Se eu esperar ela acabar o Darmina Max Eu ainda tenho a chance de flinchar E eu vou dar mais dano também no Skull Crash Então é melhor eu esperar E olha lá A galera não me acompanha não Sabe que é melhor que você faça esse segundo Tá ligado Agora eu tenho a chance de flinchar ela no Skull Crash O Darmina Max Ele é bom pra estoliar Tá ligado Pra estoliar e tentar o flinch Puta que pariu o Darmina Você tinha uma função, querido Uma única função Que era acertar Dar o dano e flinchar Depende, The Gamer Depende muito Agora fodeu Nossa, faz quatro anos que eu tô no TS Agora que eu paro pra pensar nessas coisas Tentar aguentar o Freeze Dry No Max Quick Seguinte Mojang Se você quiser seguir todo mundo que faz live atualmente no TS Digita exclamação TRUP Que Zula tá mostrando a gatinha dele Essa aí é a galera do TS que faz live atual É a nossa trupe Mais uns defesa ou... Ah tá, aqui vai Eu não sei se o Rafa tá lá ou não Eu só sei que o canal dele de live tá aí que ele faz, então Pô, The Gamer não é bom, tá É muito bom Mas depende muito também, né Eu, por exemplo, adoro competitivo E até você entender também Como funciona as coisas Tipo, nature E ver, e ver, etc Se você já tiver esse conhecimento perfeito Ataque, que você mexeu, ataque, etc Tudo bem, né Ó, lá vem Harim Será que esse bicho aí é... É... Será que ele é Scarf, cara? Que ele colocou pra ser mais rápido Não é possível Eu vou dar Close Combat Vai diminuir um de defesa meu, mas... Né Eu acho que não tinha necessidade de dar Close Combat Era o melhor tentador de fazer o mesmo Tomando dano da areia Nada, nada, nada de diferente, né Até então Cadê o Mews? Não sei se você tá ouvindo ainda a live, mas... Deixa eu ver Eu ainda tenho... Eu ainda tenho Gastron E ele não deu... Não, ele deu sim, Danamex Talvez mate É neutro Menos um de defesa É, levou Hum, Life Orb Tá, eu não vou tomar dano da areia, felizmente Com meu Gastron Vou poder dar... Já que ele tem Sucker Punch Deu uma travada pra mim Não vou poder dar Stock Pile High Jump Kick É, erra, 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 erra Ah Tá, vou dar Stock Pile Tranquilo Agora se ele acertar outro High Jump Kick Ele já não me leva High Jump Kick tem oito de PP Então ele já usou um E aí não tem a chance de errar também Tudo calculado, galera Mais um Recover, eu acho que eu consigo Mais um Recover, eu acho que eu consigo atacar já Tá, foram três PPs Agora ele tem cinco Rai de Oclics para usar Na real, acho que eu vou dar mais um Recover, só para garantir, galera A areia estava me ajudando muito e saiu agora Leftovers, me cura mais um pouco Vou dar mais um Recover para garantir Ele não erra, né, galera Vocês estão vendo Eu também acho o Bug Porque, né, é a areia aqui dentro ou não Mas aí é só na Lemplina Tá, agora eu acho que eu consigo dar mais um Stock Pile Caraca, ele não erra em desigualpe, cara Deve ter uns três agora só, né Eu acho que eu nunca ia ter usado Stock Pile, cara Eu tô achando que eu fiz bosta aí Tô achando que eu fiz bosta nesse Stock Pile Era melhor eu ter dado Recover Se eu perder agora foi burrice minha De não ter dado Recover Caraca, ele não é muito chato, né, velho Nossa, mãe, tomando uma dessas Dá até vontade de vomitar Nossa, mas dá vontade de vomitar real Eu não odeio o canto aqui Mas para com isso Nunca falei que eu odeio o canto Ele não errou nenhum A Lola que dá vontade de vomitar pouco Pokémon bom Aí eu já discordo, tá, mano A Lola tem muito Pokémon foda Já vou levar o Pouche Já vou levar o Pouche muito Se bem que ele pode começar de um Chifu Melhor não Pro Chifu eu vou levar o Aksuros Ou não Ai, gente, não sei Se for o Chifu de água É bom levar o Gastron Um Garmelio, então Ou Pouche de gaste Pouche de gaste, né, cara Porque tem um Dagapulto ali Vai vai Obizu Obrigado pelo follow Ou 0x0x0 Com quantos anos você começou a jogar Pokémon Qual foi o primeiro que você jogou Quantos anos eu não vou saber Mas o primeiro que eu joguei foi o Red O primeiro mesmo, Red O preto e branco É nisso aí que você já vê também Entrega a idade, né, que eu comecei Se o que eu joguei foi o primeiro Primeirão, primeirão mesmo Você já vê aí, né Cara, que flashback é esse que eu tô tendo Dessa batalha Max Quick Quero aguentar um G-Max Nenis Esse é 0x2, obrigado pelo follow Defesas podres e fraqueza 4x pra fada Pode muito ele Sim, ele tem uma defesa podre Mas o HP compensa Porque aí você também vê a Chancey, né Chancey também tem uma defesa podre Mas O HP compensa Intrique Room Se você tacar um Gaslord em Intrique Room Já era Porque ele vai atacar antes E fraqueza Se você quiser discutir com fraqueza Fraqueza é quadrupla de fada Tem inúmeros Pokémon que tem fraqueza é quadrupla de fada Inúmeros Scraft High Dragon Tipo, muitos Até o próprio Shifu Que é um lendário O Shifu Dark, no caso Cara, eu não acho a Lola ruim por design Nem muito menos competitivo Passa de mil, Bug Passa de mil Passa de mil Aí já é uma pergunta meio pessoal, né Mas se você quiser dizer o estado É Espírito Santo Eu acho que talvez eu aguente um Cara, mas as UBs são boas Eu gosto das UBs até em design Eu acho o stack ataca um design legal Por mais que a galera pode me julgar agora Eu nem ligo, eu gosto A Celestina é legal pelo conceito Cartaninha Novamente dispensa explicações Cartaninha Tem um design incrível Eu adoro a cartana Eu vou lamber a cartana Até vocês me baterem Será que o Minilus ainda está aí? Está aí? Adoro o Piscapisca O Zerkytree Eu não consegui o Zerkytree Mas eu sei que ele tem uma base também Já que se faixa o ataque é altíssimo Se faz de speed também, né Porque geralmente Pokémon elétrico Não, de speed não é tão alta não 83 de base de speed 173 de XP Puta que pariu É mais alta que a do Ginga Ah... Torage Power Nossa, Poltigai Chilinho, gostoso Tês um chazinho Maravilhoso Olha só que delícia esse menino, cara A Aronavent saiu Nossa, agora que o Polt vai solar Ó Aí entra um Dragapult aqui Com algum golpe de prioridade também Ah, essa merda tem Tem... Como é que fala? Tem prioridade É Scarf É rápido Eu vou tentar recuperar Meu Sert nele Eu vou tentar recuperar meu Sert nele Eu vou tentar recuperar meu Sert nele Não acredito que faltou muito de HP, cara Falou, Nelson Até mais, querido Eu não acredito que faltou muito de HP, galera Rony Drill Meu Deus Isso aí é perigoso demais Deus é mais Arceus te ama Obrigado por existir na minha vida Ô Mojang Se você considerar o Odish Ou então o Macho Macho Nossa, por favor Seja Seja burro Por favor, seja burro É Macho Onde fica É macho Obrigado por ser burro Queima, 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 queima Se ele estiver preso agora Ele tava preso Gastronom é incrível Melhor Pokémon de água que existe nessa vida Chupa Greninja